E aí, galera, voltamos com mais uma jogatina do cagaço de Deforestry com Manoefaco e várias tretas. Segurem a emoção e partiu, Gamitlai. Caralho, ela é agressiva, é zica mesmo. Agora eu posso ofender ela à vontade, ó. Sá gorda, petamole, cirulite na testa. Toma, 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 toma. Morreu, morreu, e morreu. E aí, o que eu falo? Dá pra pegar o corpo? Será que dá pra estourar ela? Aê! Eu não sei se a armadilha afufa de novo. Me falem aí nos comentários se funciona de novo. Que aí sim, cara, aí vejo sucessagem no vídeo, mano. Vou pegar minhas madeiras, deixei aqui. Caralho, velho, os bichos estavam comendo outro bicho. Que pariu, vou pegar minha pistola. Os caras tão camperando demais, velho, na minha base. Puta que pariu, hein. Base ramp e dar kick, hein, velho. Kick do server. Estão em todos os lados, tem que tomar cuidado. Vamos afunilar ali, com ser estratégia do grego, Estrategie. Se tiver um tempo, eu pego a pistola. Ai, meu Deus. Essa mina, velho, essa mina. Ainda vou ter pesado deus com ela. Corre, 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 corre. Aí, eu só traveso na árvore e tal, ok. Acerto. Tá mais pra cá. Corre, corre, corre pra lá. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, peguei. Toma, toma, toma. Chupa. Mano, essa pistola é muito boa, velho. Muito boa. Aí, eu peguei. Nossa, velho. Triple kill aqui. Empama a área. É nóis, a mina tá bugada ali ainda. Não morre. Tá ok. Daê, daê, tamo de volta. Caramba. Depois de trilhares aqui, trilhares de horas juntando madeira. Nosso dia aí de trabalhador. Finalmente, tamo terminando a muralha da China, hein, cara. Dá um link, dá um link como é que tá a época. Ó, ó. Ó, ó. Feche. Aí, hein. O bagulho tá supremo aqui, cara. Pra temer, velho. Faltam mais duas horas ali. Voltei aqui pra gravar esse momento histórico aqui. Esse registro da construção do Império dos Jogos. Ó, eu fiz esse esquema aqui que o inscrito falou. Foi o inscrito Felipe Maia. Tá aparecendo o comentário dele aqui, cara. Ele me deu essa dica de fazer um storage de madeira. E assim, eu guardava, né. E não ficava sumindo lá embaixo. Também não tinha que fazer esse caminho todo. Ó, já tem uns bagulho muito guardado aqui. Aqui, velho. Organizar, né, cara. Pra fazer o Império dos Jogos. Tem que fazer o bagulho direito, cara. Pra imitar. Tá meio estranho, cara. Calma aí, calma aí. Vou arrumar aqui. Então, o gráfico tá meio estranho. Daí, voltamos. Arrumamos. Tava meio blue, cara. Sei lá, meio estranho. Mas agora tá de boas. Vamos lá colocar... Nossas últimas madeiras aqui pra construção da muralha da China. Meu Deus, hein, cara. Estou chorando. Oceanos de emoção. Finalmente, cara. Caramba, como eu demorei pra fazer isso aqui, cara. Então, vamos lá colocar aqui, ó. Cadê? E? E? Mais um, mais um. Calma aí. Cadê o E? Aê, mano. Não, não. Tem que dar uma olhadinha aqui, ó. Uma olhadinha aqui, ó. Ó, 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 ó. Mano. É a muralha da China dos Jogos, cara. Ninguém vai passar aqui. Eu falei no começo da nossa jogatina do The Force, né, cara. Não vai subir ninguém, mano. Não vai subir ninguém. Vai ficar todo mundo aí embaixo, quietinho. Ó, tem a portinha aqui, ó. Entrar aqui, com licença. Deixa eu limpar o pé. Com licença. Opa, de boa. Tem aqui a janelinha. Ó, que visão bonita, hein. Dá pra colocar... Até tirar uma fotinha pro Instagram aqui, ó. Ó, tipo assim, ó. É o que tem pra hoje. KKK. Hashtag InstaLife. Faltava uma sniper aqui, hein. Pegar os... Os monstros lá embaixo. Então, terminou a nossa casa aqui, ó. Fiz a casa da ostentação, né. Falta... Nossa, que porra é essa? Falta pouca madeira. Acho que falta 10 madeiras, né. Ó, já tá, né. Quase, quase lá, mas vamos finalizar aqui. Nossa casinha pra, né. Ostentação. Vamos terminar aqui. Caralho, velho. Pô, muita tretas, cara. Muita tretas. Vamos lá colocar lá em cima. Bagulho foi o rolê totalmente de trabalhador sofredor, cara. Meu Deus do céu. Olha, já salário mínimo pra mim pagar aqui, cara. Ó. Estilo, hein. Aproveitando aqui que a gente vai acabar de construir a madeira. Eu selecionei as perguntas, né. Como eu falei pra vocês fazerem perguntas. E aí, é... Eu selecionar umas melhores aqui pra render assunto. Velho, teve muitos comentários da hora. Então, a gente vai começar aqui nossa... Nosso quadrinho, nosso quadro, né. Que é... Manefaco responde. Ó, com eco, hein, caras. Então, caras. Primeira pergunta... Calma aí. Ok. Se eu selecionar aqui. Primeira pergunta é do inscrito com o Nick. Vamos tentar jogar. Belo Nick, hein, cara. Ele perguntou assim... Cara, por que pinguim não tem joelho? Cá, 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 cá. Mano, é uma boa pergunta, hein, cara. Eu acho que o Sheilong, né. Quando foi criar a terra. Ele criou primeiro a mulher, né, cara. Aí, porra. Criou a mulher. Mulher é chata pra caralho. Só reclama. Nada tá bom, né. Aí, porra. Fiz cagada, né. Agora vou criar o homem. O homem, velho, só quer treta. Só faz merda. É um animal, né, velho. Aí, o que o Sheilong falou, mano. Porra. Tá uma merda isso aqui, cara. Tá uma merda que eu criei. Então, eu vou criar um animal. Pra quando eu ver, eu ri. Tá ligado? Aí, ele criou o pinguim, cara. Porra, pinguim engraçado pra caralho, velho. Ele anda assim, ó. Prum, prum, prum. Cara, se tem um canal que vai fazer sucesso no YouTube. É um canal que tem um pinguim e um anão junto, velho. Puta que pariu. Vai ser muito melhor que a porta dos fundos. Eu daria joinha em todos os vídeos, cara. Ia ser muito engraçado. Então, vamos pra mais uma pergunta aqui do canal. Que é do Lone Wolf. Lone Wolf pergunta. Mano, é faco. De onde veio o nome do canal? Aê! Acabamos aqui, ó, velho. Acabamos aqui, ó. Não, não, não. Velho, velho. Velho, velho. Que coisa bonita. Olha só, velho. Puta que pariu. Engenheiro aqui. Engenheiro de situação. Olha a minha portinha. Vamos ver como é que abre essa porra. Ó, ó. É nóis, cara. Caralho, tem uns papel pra eu cagar. Empabunda. O que que tá escrito aqui? Brief. 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 Touch. Louco, hein, cara. Louco. Agora aqui dá pra eu dormir. Agora sim, velho. Puta que pariu. O Império do Sol de Jogos tá completo, hein, caras. Suei, suei. Suei minha teta pra fazer esse bagulho aqui. Mas tá, ó. Tá, mano. Tá supremacinha, hein. Os bichos vão subir aqui, ó. Vamos ver a visão dos caras aqui, ó. Os caras vão, ó. Ó o manefaco, trouxão. Vamos pegar ele. Aquele gordão. Olha só. Aí vem aqui a muralha. Os caras, caralho. Que porra é essa, velho? Tá louco que eu vou entrar aí. Então, voltando pra uma pergunta do Lone Wolf, perguntou por que o nome do canal. O nome do canal foi a intenção de, tipo, criar, assim, um trocadilho do Sol dos Jogos, né. Vou comer, vou comer. Sol dos Jogos. Aí ficou lá. Pô, o primeiro foi Sol dos Games, né. Sol dos Games, Sol dos Games, Sol dos Jogos. Aí ficou Sol dos Jogos, Sol dos Jogos, Sol dos Jogos, Sol dos Jogos, Sol dos Jogos. Entendeu, entendeu? É um trocadilho, hã? Sol dos Jogos, Sol dos Jogos. Sensacional, né, cara. Intentividade aqui não tem limites, cara. Vamos acender aqui. Acende aí, vamos comer um peixinho. Né, velho? Porra, trabalhador tem que ter descanso também, né, fi? Tá que pariu, velho. Por isso que esse jogo tem co-op, cara. Mano, sem zoar. Vocês não fazem a noção de quanto demorei pra construir a samurai e o bagulho aqui, ó. Só na casinha tinha 86 madeiras, cara. Eu tinha que... Eu desmatei tudo lá embaixo, cara. Tá parecendo o desmatamento da Amazônia. Nossa, quantos bichos ali, ó. Caraca, eu vou comer, vou comer. Eu vou comer, vou... Vou... Vou pra ruxaria. Calma aí. Cadê? Tô vivão. Bora lá. Tem o desmatamento lá embaixo, se eu for poder ver. Não tem quase mais nenhuma árvore. Ó, ó, as cocotas chamam no face, hein. É nóis. Só colocar pra gravar aqui, afinal, velho. As cocotas piram. O Ibama vai pirar lá embaixo, cara. Tá tudo desmatado. Cheguei, cheguei, mano. Vamos ver como é que funciona a muralha da China. Caralho, caralho, caralho. Ok, vou me proteger aqui. Será que os caras entram? Ah, 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 otária, otária. Eita porra. Dá pra eu dar uma bicuda? Toma, haha. Mano, ninguém vai pegar a gente, cara. Ó, ó, o que eu faço com o seu amigo aqui deitado, ó. Olha aí, olha, olha pra janela. Entrar aqui vai ser assim, fi. Mas isso vai ficar em pedaço. Toma. Toma na teta. Toma na teta. Toma na teta. Porra, assim fica fácil. Vou dar um headshot neles aqui. Cadê? Campeirando na janela. Ah, 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 ah. Que bonito, que bonito. Assim que eu gosto. Cadê? O maluco tá aqui do lado. Será que atravessa? Oh, atravessa, velho. Tô com o All Hack. Ah, ah. Cheitando no The Forest, hein? Que isso, que isso. Bom, é isso aí, galera. E ficamos com mais um episódio tensíssimo de The Forest. Se gostou, não esqueça de avaliar o vídeo com o seu hit e combo da vitória de joinha. Mais favorito, mais compartilhar no seu Facebook. Se for novo no canal, se inscreva para receber mais vídeos frenéticos como este. Até a próxima jogatina. Então tá certo.